Oi, dando um rolê no trânsito, Marro Prefeito. Olha quem é o prato. Chamas, bora! Chamas! Estamos aí conectados. Conectados, estamos na luta. É o trabalho, Will, o YouTube mais famoso da região oeste. É nada, famoso é Deus. Só faço trabalho. Fala, meus queridos! Meus queridos! Will e Rasta! Galerinha do canal, vai estar nos assistindo. Olha aí, ó. Olha o Tom, hein? Estou até sambando. Olha, até domingo nós não temos sossego. Vocês acham que a vida nossa é só gravar vídeo aí, ó? Nós também trabalha, né, Tom? Nós é lavador de cortina. Olha o Will lá. Lavador profissional, né? A outra aí, ó. Zoando. Essa peste ruim, zoando. 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 Olha aí, ó. Tomzinho Rasta, um fera. Feira da Agricultura Familiar. Segunda-feira. Vamos fazer a segunda. Vamos seguir de serra. Não é não, Will? Vou ter o cabelo para mais de nós. Cortou o cabelo para ficar bonito, hein? Aqui. Eu tô lavando aí, ó. Olha lá, o Tom já terminou, velho. Nós aqui, Will. Mas, eu vou, velho. Já tem mais, ó? Mas, eu tenho outra ali, né? Mais de 200 cortinas. Galerinha do canal. Se inscreva. Deixa o likezão. Videozinho pequeno. Só para não ficar sem postar. Fazer novidades aí no canal, aí. Entendeu? Will. Antônio. É nóis escrevendo. É isso aí. Por enquanto, é isso aí. Viu? É nóis. Deixa eu falar. Aqui é parte 2. Aqui é parte 2. Se inscreva. Compartilha, né? Até a 3. É, ó. Valeu, gente. Tchau. Abraço. É nóis. Compartilha. Embora.